Falamos agora sobre a Carta da USP, porque o ex-presidente da Fiesp, Paulo Skaff, disse à CNN que o nome dele foi incluído indevidamente entre os apoiadores dessa carta, em defesa do Estado de Direito, que foi lida na Faculdade de Direito da USP nessa semana, no dia 11 de agosto. Aí a gente tem uma imagem dele que fala, inclusive ele disse que a assinatura dele foi fraudada e que ontem à noite a defesa dele pediu a retirada do nome da carta. Segundo a Faculdade de Direito, a assinatura foi retirada imediatamente, mas todos os dados usados são verdadeiros. A faculdade disse que vai comunicar o caso à polícia. Skaff reforçou que além da carta da USP, não assinou nenhum outro manifesto em defesa da democracia. A carta, lida na última quinta-feira, dia 11 de agosto, já tem mais de um milhão de adesões. Inclusive a gente tem uma atualização sobre isso, que essa carta em defesa do Estado de Direito já conta com mais de 1 milhão e 75 mil assinaturas. Agora sim, atualização para você.